Novas cenas de gameplay, é, é isso mesmo. Bom, talvez você já tenha visto nesses dois dias, ou não, né? Mas sim, a galera que foi conhecer o game e que viu antecipadamente, né? Antes mesmo do evento do Ubisoft Forward, receberam, alguns deles, né? B-Rows, ou seja, vídeos de gameplay que não foram mostrados no Ubisoft Forward. Alguns vídeos começaram a serem publicados na internet e tal, outros não. Algumas pessoas, eu vi um trechinho ou outro desses vídeos que alguns youtubers colocaram e tal, mas eu não tinha visto o B-Row completo, o vídeo completo que foi entregue pra eles. E esse maninho aqui, o Playnext XD, vou até deixar um like pra ele aqui, beleza? Ele fez, ele subiu, né? Esse trecho completo e eu quero estar vendo aqui junto de vocês, né? Eu vi que tem trechinhos de coisas que eu não vi, então eu falei, não, quero ver junto do pessoal pra gente poder debater, ver certinho e tal. O link do canal desse maninho que postou aqui, o Playnext, vai estar aqui também na descrição pra que vocês possam ir lá e curtir, né? Eu agradeço a ele porque eu procurei adoidado na internet ontem e não achei esse conteúdo e hoje eu vi que ele postou, então, legal em 4K, então a gente vai dando uma olhada aqui, tá? A começar, ele mostra aqui em alta qualidade, né? Aquelas cenas que a gente já tinha visto que foram mostradas no evento da Apple, né? Então, aqui não é novidade pra gente, tá de buenas. Deixa eu passar isso aqui. O que eu quero mesmo ver em detalhes vem a seguir. Vou até passar aqui um pouquinho, ó. Vamos lá. Ó, isso aqui. Começa aqui. Essa cena do Yaski. A gente viu alguns youtubers da gringa postando, né, essa cena aqui e tal. Eu acho que até o Edu postou isso aqui no Brasil, mas estava cheio de coisas na frente, detalhes e tal. É legal a gente ver assim, ó. O personagem bem de perto. E aqui, pessoal, é ele em game mesmo, tá? Quem puder, coloca aí em 4K, tá bom? Ó, tá bonito pra um caramba. Achei que tá muito boa, né? A modelagem do personagem, isso tá bem legal. Olha aí. E em seguida vem a Naui. Também tá linda pra caramba. A roupa dela se mexe bastante com o vento, eu acho isso legal. Olha aí. Então, de novo. Yaski. E Naui. Mano, a armadura dele tá muito da hora, velho. Tá muito da hora. Olha o barulho do trovão. Mano, olha isso aqui, hein. Olha a roupa dela. Olha esse cenário, as folhas se mexendo e um monte de folhas passando, cara. Isso aqui me lembra muito Ghost of Tsushima, tá ligado? Quer ver, ó? Não é Ghost of Tsushima que tem um monte de folhas passando o tempo todo? E aqui eles colocaram isso também, mano. Eu acho animal. Tem que pôr mesmo. Olha que louco, cara. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Coloca em 4K que vocês vão ver. Um monte de folhas passando assim, ó. E olha o trovão. Vocês estão ouvindo? O trovão. Ah, mano. Tá lindo demais isso aqui. Isso aqui tá muito lindo. E olha a roupa dela, cara. Mexendo bastante com o vento, ó. Eu adorei isso aqui. Essa cena aqui mesmo eu não tinha visto. E eu adorei, mano. Tá perto de um castelo ali, né? Aqui tem pontos aparentemente pra gente fazer parkour. Dá pra ver que aqui em cima, ó. Tem um negocinho pra ela pular, né? Lançar o... Como é que fala? O... Oh, meu Deus do céu. O gancho. Né? E sair pulando e tal. Isso aqui tá muito bonito. A tempestade, o relâmpago lá no fundo, ó. Já é uma das minhas cenas de gameplay favoritas isso aqui. Tanta coisa na tela acontecendo ao mesmo tempo, cara. Principalmente esse lance das folhinhas e tal. Gostei bastante. Aqui a gente tem finalmente, né? Em 4K, bonitão. Aquela cena dela fazendo parkour tímido lá. Seguinte. Aqui, pessoal. Eu comentei com vocês que, ó. Tá vendo aqui em cima? Aqui em cima ela tá 100% visível. Tá vendo aqui? E ela vai pular em cima desse cara. E esse cara vai pegar ela. Ela vai ser vista. Eu comentei isso no meu último vídeo. E teve um maninho que falou que não. Que já explicaram no Twitter. Que não tem nada a ver isso aqui. Que, na verdade, o cara pegou nas mãos dela. Porque ela tentou assassinar alguém. Que não estava no mesmo nível que ela. Que nem acontece com Assassin's Creed Odyssey como The Fool. Ou com Valhalla. Se você não habilitar o assassinato One Hit Kill. Me parece que esse cara confirmou no Twitter que isso aqui aconteceu porque a opção de One Hit Kill não estava habilitada. Se for isso mesmo, show de bola, né? Mas como eu tô vendo aqui que ela tá 100% vista. A sombra dela tá aqui. E eu achei que o cara tinha visto ela por conta disso. Não por conta desse lance de assassinato One Hit Kill, né? Mas faz sentido. Porque a vida dele tá cheia. Aparentemente parece que ela não daria dano nenhum nele. Então, se tá confirmado mesmo ou não que nós teremos esse botãozinho que nem Valhalla pra poder habilitar ou não. Eu não posso confirmar porque eu particularmente não vi. Eu tô repetindo o que comentaram nos comentários do vídeo anterior, tá? Então, olha lá. Ela vai lá e o cara pega ela, ó. Ainda precisa de polimento isso aqui, ó. Porque o cara tá segurando no nada, ó. Ó, tá vendo? É pro cara tá segurando no braço dela, mas ele tá segurando no nada, né? Tá vendo? São polimentos que precisam ser feitos. Olha isso aqui, mano. Isso aqui tá muito bonito. De novo, a roupa dela se mexendo pra caramba, ó. Ó, aqui eu falei pra vocês que é algo que me incomoda um pouquinho. Porque dessa transição aqui, ó. Ó, ela dá uma paradinha e aí ela faz, né? O esquema. Aí comentaram também no vídeo anterior que, na verdade, isso aqui não é que falta polimento, não. É que isso aqui evita que o personagem passe reto e caia, né? Antes de fazer a ação. Sei lá, mano. Eu, na minha opinião, eu não gostei, tá ligado? Independente do que seja, de fato, o resultado disso não tá legal, entendeu? Eu acho que, ó, ela para... Ó. Para. E aí, sei lá, mano. Sei lá, não sei. Pra mim, pra mim, não sei. Tem alguma coisa aqui que eu não gostei, entendeu? Ó a Sony pagando aqui, ó. Pra fazer propaganda. Olha lá, ó. Quadrado, bolinha, triângulo. Brincadeira, tá? Mas, ó. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei. Não sei se é aí... Ó, vamos lá. Quando ela tá vindo aqui, ó. Essa ação aqui seria legal se ela não tivesse dado essa parada. Se ela já tivesse parada aqui no lugar. E aí, fazer essa animação faz sentido. Mas ela para. O fato dela parar, e a prova de que ela tá vindo e tá parando pra daí entrar nessa animação, é ali a fumacinha que sai do pé dela ali, ó. Como é que fala, mano? A sujeirinha, né? Ela, ó. Pum. Ela parou. Ela deu uma parada e aí ela... Ah, sei lá, mano. Isso aqui, eu não sei. Eu não curti ainda, tá? Pra mim, falta alguma coisa. Se você quiser me explicar, se você quiser comentar aí no vídeo. Pô, Calil, eu acho que é isso, aquilo. Pode comentar, não tem problema nenhum, tá? Mas, visualmente, eu acho que poderia ser melhor. Do jeito que ela vem lá, ela já poderia já... Na animação, né? Ela vinha andando e já pular. Não ela parar e aí fazer essa ação. A animação que ela faz, ficaria ok se ela tivesse parada ali, né? Mas do jeito que ela vem correndo, eu acho que ela já devia vir correndo e... Sei lá, mano. Posso estar sendo muito chato. Posso estar sendo muito exigente. Pode ser. Entendeu? Pode ser que todo mundo tenha adorado. E só eu não tenha curtido, mas eu achei estranho. Sei lá. Bom. Ah, aqui agora a gente vê em alta qualidade ela lutando com o maluco, ó. Mais forte que ela. Ó, isso aqui eu não tinha visto, ó. Ó, legal, hein? Isso aqui eu não tinha visto, não. Ó, isso aqui já me deixa um pouco mais feliz também, porque... Olha lá. Uma das coisas que eu reclamo muito aqui com vocês no canal é o lance de você assassinar um personagem do lado do outro e esse outro não notar. Aqui em todos os gameplays que eu vi desse jogo, quando você finaliza alguém próximo, o outro sempre nota. E isso pra mim já é um grande avanço, porque no Mirage, velho, puta merda. Quando eu fui testar ele pela primeira vez, cara, foi complicado. Vejam lá a minha análise lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Não vou ficar repetindo aqui, mas olha que legal. Matou. Ó, o cara notou e notou a ponto de ir lá ver o que que tá acontecendo. Tá vendo? Ok. Pode ser uma coisa tão besta comparado a tantos jogos de antigamente que faziam isso melhor, né? Mas hoje em dia em Assassin está complicado. Então, eu vendo isso aqui eu fico feliz, cara. Sério mesmo. A animaçãozinha aqui tá legal dela pulando aqui, ó. Tá legal. Ó, ó o touro. Ó o touro. Galera, eu acho que tá bem baixinho aqui, né? Nossa, que vacilo meu, mano. Agora sim. Nossa, me desculpem, tá, pessoal? Eu realmente tava... Vou colocar aqui de novo, tá? O volume tava bem baixinho, me desculpem. Eu acho que tá me desculpa. Nossa, mano Essa animação dela girando a espada É bonito demais, não? Maravilhosa, mano Olha Olha que legal, mano Olha lá, ó Fica amarelo, né? O ponto fraco Igual já existia no Valhalla Esse lance do ponto fraco ali Isso aqui a gente já tinha visto Mas eu não tinha visto com som O reloading da arma é ok Cara, eu tô achando muito bonito a armadura dele, mano Puxa, é muito grande Ah, peraí, galera Lembra que eu tinha comentado com vocês no nosso último vídeo Que eu achei estranho O combate parecia fácil demais Porque quando ele tava lutando contra dois inimigos Um atacava primeiro Aí ele matava pro outro começar a se mexer Mas aqui não, hein? Aqui ele tá lutando contra os dois Ele tá batendo em um Mas o outro já tá vindo É isso, cara É isso que eu queria ver, ó Eu não tinha visto esse trechinho completo Lembra que eu falei que eu tinha visto uns pedacinhos por pedacinhos? Mas isso aqui completão assim Eu não tinha visto não, cara Olha lá, ó Olha lá, ó É, isso aqui eu tinha visto Até coloquei no nosso vídeo anterior esse trechinho É, realmente O combate tá bem mais gostoso Viu, galera? Ah, esse trechinho aqui a gente viu Opa, isso aqui eu não vi Caraca Isso aqui eu não vi, mano Ela tá lutando Ó, mas aqui, ó De novo Ela tá lutando com um E o outro tá parado lá, ó Cara, essa Kuzarigama aqui Rebenta, mano Olha lá Agora o outro se mexeu, ó Oh, louco Que lindo isso aqui, velho Ó, ela manda o pêndulo Caraca, será que isso aqui é habilidade, mano? Alguma coisa assim? Não Deve ser tipo assim Você fica segurando o botão Aí ela fica girando, sei lá Cara, ela passou por debaixo da perna do maluco, mano Ó, mandou, ó Pou Correu Olha que louco isso aqui Cara, eu adorei isso aqui, mano Ah, na moral, mano Ela tá muito mais convidativa mesmo Ela vira o cara, mano E aí arrebenta Nossa, eu gostei muito disso Né? Tá pouco Peraí, como é que é? Ai, habilidade Deixa eu ver Ah, tá vendo aqui embaixo, ó Ela tem três habilidades Deixa eu ver qual delas que ela Deve ser a de cima ou a de baixo De baixo, ó Ela escolheu essa aqui de baixo, ó É a que tem o símbolo De uma armadura sendo cortada no meio Atinge o cara uma vez O sangue tá bem exagerado aqui, não tá não? Ó Aí ela faz vários ataques consecutivos Aí eu te pergunto Se o Animus tá conseguindo capturar essa velocidade toda dela aqui Quão rápido era o Bassin Pra eles terem dado desculpa da velocidade dele, né? Caraca Caramba Voltando Ah, essa aqui é aquela missão de assassinato, galera Que a gente viu no Ubisoft Forward Só que aqui Ao invés dela ter parado aqui atrás Ter dado a volta Entrado aqui no lago E matado o cara Ela tá enfrentando os malucos Que tava aqui, ó Protegendo o Lord Hayashi Vamos lá E não matou, mano Olha lá Ela foi lá e matou, ó Eu adorei essa animação Eu acho muito legal Aí eu acho que acaba nisso Porque aqui eles começam a mostrar aquela questão da... Das estações, né? Olha isso, mano Cara, eu achei isso tão legal De tudo que foi mostrado Isso aqui é uma das coisas mais incríveis, na minha opinião, mano Porque isso aqui vai afetar o gameplay inteiro do mapa todo Pelo que eu entendi, né? Caramba, velho Isso aqui é muito legal Primavera, ó Inverno Isso aqui deve ser verão Mano Ah, essas imagens aqui Eu recebi da Ubisoft Essa daqui Vocês ainda não viram, né? Vocês ainda não viram isso aqui Eu vou mostrar em qualidade melhor Pera aí Ó, agora tá em qualidade maior Aquela cena que vocês tinham acabado de ver Agora ela tá realmente em 4K nativo Esse aqui eu recebi da Ubisoft Então só vou passar aqui rapidinho Porque ele demora um pouquinho, né? Então eu vou deixar ele passando rapidinho Eu, né? Vou passar rapidinho E aí ele fica nisso Certo? Aí deixa eu mostrar aqui o outro pra você O próximo Próximo é esse aqui, ó Cara, quanto à ambientação É aquilo que a gente sempre fala, né? É absurdo É um absurdo Aí ele vai ficar repetindo esse looping São demonstrações de cenários, tá, galera? Aí tem esse aqui que tava mostrando aquela hora lá, ó É a mudança do dia, né? O dia passando, ó No mesmo lugar Mano, isso aqui tá lindo pra um caramba Isso aqui é muito bonito Isso aqui é muito bonito Galera, então é isso, tá? Isso é o que nós temos de novo pra poder mostrar E fiquem tranquilos Que toda e qualquer novidade que surgir, captura, tudo Eu vou tá mostrando pra vocês aqui no canal Essa vai ser a maior cobertura que nós fizemos Desde Valhalla Vocês podem ficar tranquilos Que vai ter tanta coisa pra gente mostrar e falar Eu tenho planos de tanta coisa, galera E eu espero Tá vivo, com saúde Quando o game sair E a gente fazer tudo, tá? E antes mesmo do game sair Tudo que for sendo mostrado Eu vou tá passando pra vocês, tá bom? Comenta aí se você já tinha visto tudo isso Caso não Ou sim, né? Diga pra mim Qual foi o ponto mais interessante E o que você menos gostou Tá bom? Beijo no coração Sucesso Até a próxima Valeu, gente! Tchau